Quanto de dinheiro a pessoa precisa para iniciar a vida aqui em Portugal? Essa pergunta é meio ampla, né? Porque depende quanto que a pessoa gasta no mercado, qual é o estilo de vida da pessoa, se ela vai querer dividir o quarto com outras pessoas, ou querer ter o quarto sozinha e dividir a casa, ou até mesmo morar sozinho ou sozinha, né? Então, meu, varia muito. Mas eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel. Hoje eu estou morando aqui no distrito de Lisboa, Portugal. Então, clica aí no botão de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos, porque aqui no canal eu passo várias dicas sobre morar fora do Brasil, conto um pouquinho da minha experiência, notícias e muito mais. Clica no botão de se inscrever e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos começar com os gastos iniciais. Assim que você chegar em Portugal, para você se locomover do aeroporto até a sua acomodação, seja um hostel, hotel, casa de amigo, acomodação fixa, né, já, para você se locomover, eu indico, né, como você vai estar com as malas e tudo mais, pegar um táxi, ao invés de pegar transporte público, porque você não conhece a cidade, pegar transporte público com mala e tudo mais, nossa, não é agradável, ainda mais depois de uma viagem cansativa. Então, para você pegar o táxi, eu indico você baixar o aplicativo Bolt, é como se fosse uma Uber no Brasil. Você pede pelo aplicativo, né, chega até você e leva até a sua acomodação. Bem mais barato do que você pegar um táxi na rua. Você vai gastar em média, vai depender, né, de onde você vai morar, se é perto do aeroporto, é longe, mas vamos colocar numa média 50 euros. Moradia. No início você pode ficar em hostel, hotel, mas depois, né, você vai ter que ter a sua acomodação. Está em média a acomodação aqui em Portugal, na média de 400 euros, para você estar num quarto sozinho e compartilhar a casa. Dificilmente você vai morar sozinho no início, porque o valor é bem alto, a não ser que você tenha grana, né. Mas falando para pessoas da minha classe duro, vamos dizer assim, você vai compartilhar a casa com outras pessoas, e se quiser economizar, você pode, né, dividir até o quarto. Então, dividindo o quarto com outra pessoa e a casa também, você vai pagar mais barato. Uma média do quarto sozinho e dividindo a casa está a 400 euros. Depende da região. Se você se distanciar mais ainda do centro, bem mais longe, fica um pouco mais em conta, 350, talvez. Eu pago 480, porque é um quarto grande e uma localização muito boa. Então, varia bastante também. E para entrar na acomodação, você não paga só o aluguel. Você paga o aluguel e um calção. Esse calção é no mesmo valor do aluguel, né. Se o aluguel é 400, o calção vai ser 400. E esse calção é uma garantia para o dono da casa, que quando você sair, vai estar tudo ok, né, do jeito que ele te entregou. E vai ser uma segurança para você não sair desesperado. Porque para você receber o calção, você precisa avisar um mês de antecedência. Para o dono da casa procurar outra pessoa para ficar no meu lugar. Se eu sair do nada, falar, ah, eu vou sair amanhã. Aí você não recebe o calção de volta. Então, para entrar, você já vai gastar aí, ó, uns 800 euros. Só para iniciar. Mercado, alimentação, coisas iniciais que você vai ter que comprar, né, no mercado. Já vamos colocar aí, ó, na primeira semana, mais de 100 euros que você vai gastar. Porque você vai ter que comprar os alimentos, né, para você comer. E você vai ter que comprar também coisas para lavar roupa, para limpar talvez o quarto, né. Aqueles utensílios básicos, assim. Então, vamos colocar uns 100 euros para mais aí que você vai gastar, né, de início, pelo menos. Nas primeiras semanas vai ser isso. E aí, depois, o mercado varia muito. Claro que, tipo, meu, depende o tanto que você come. Se você é marombeiro, vai querer comprar whey, um monte de coisa. Depende muito, né, isso daí varia bastante. Mas vamos colocar em média. Por semana, a pessoa gasta uns 60 euros no mercado por semana. Essa é uma média. Transporte público. Aqui em Lisboa, né, tem o passe. Esse passe, você colocando 40 euros, que é o que eu coloco por mês. Colocando 40 euros, você anda à vontade o distrito de Lisboa inteiro. E tem um outro, que é um pouquinho mais barato, que você coloca 30 e anda só em uma parte. Eu aconselho de 40, ainda mais no início, né, que você vai querer conhecer os lugares, né, e tals. Então, colocando 40 euros por mês, você anda à vontade aí com o passe. Se você está curtindo esse vídeo, se está te ajudando, clica no botão curtir para fortalecer, hein. Internet para o celular. Tem várias operadoras, né, tem a Vodafone, tem a Mel, entre outras. A mais barata que eu achei é da Amigo. Essa Amigo é uma parceira da Vodafone. Eles usam o sinal da Vodafone, só que é um negócio meio separado e ligado. Ah, não sei explicar muito bem. Enfim, é dessa Amigo. Eu pago 10 euros por mês, bem baratinho, comparado às outras, né. As outras é, em média, 25 a 30 euros por mês. Só que as outras, tem mais gigabytes, né, tem mais dados para você utilizar aí. Essa Amigo, que é 10 euros que eu pago por mês, é bem limitada. Então, se eu utilizar muito, aí corta a internet, já era, eu fico sem internet na rua. Mas, por enquanto, meu, não estou tendo problema. Já faz dois meses que eu estou utilizando aí, a minha internet até hoje nunca me deixou na mão na rua. Eu pago 10 euros por mês, mas se você optar por outra, vai ficar na média de 25 a 30 euros. Para você tirar os documentos iniciais, a maioria dos documentos não tem custo nenhum. Para tirar o NIF, o NIS, não tem custo, né, bem de boa. Só que daí tem algumas questões. Para você tirar o NIF, você precisa de um representante fiscal, né, que vai ir lá com você, vai assinar as papeladas e tudo mais. Ele vai ser o seu representante. Se você não tiver nenhum amigo, aí tem os advogados que fazem isso. Eles cobram numa média de 70 euros, de 50 a 70 euros, só para ir lá com você e assinar. Mas também vai ter todos os seus dados, todas as suas coisas, né. Então, tem que ser um advogado, não pode ser ninguém da rua assim, por segurança. Ou se você tiver algum amigo, aí você economiza nessa parte. O NIS, você faz online, bem facinho. Eu tenho um vídeo, né, como tirar o NIS e o NIF, eu vou deixar aqui no card. É bem facinho, de boa. Para você tirar o comprovante de morada, você tem que pagar 20 euros. Para você retirar na próxima semana, e se você quiser pegar no dia, é 30 euros. Isso varia. Esse valor foi aonde eu tirei. Dependendo do local que você for, não tem que pagar nada, ou se não, tem que pagar um pouquinho a mais ou a menos. Então, depende. As contas da casa, luz, água, internet, normalmente já é incluso, né, no valor do aluguel. Isso precisa ser conversado antes de você entrar na casa. Então, pergunta se já tem internet e se as contas estão inclusas. Para você saber o valor certinho que você vai pagar. Mas, normalmente, já é incluso no valor do aluguel. Esses são os gastos iniciais para você começar aqui em Portugal. Assim que você chegar em Portugal, você vai ter que gastar um pouquinho, principalmente no primeiro mês. Aí, depois, vai ficando mais de boa, você consegue equilibrar um pouquinho a mais e não gasta tanto. Eu aconselho uma média para iniciar aqui em Portugal, 5 mil euros. Nossa, Gabriel, mas 5 mil euros é muita grana, difícil de guardar no Brasil. É, não é fácil. Se mudar do país, não é fácil. Tem várias dificuldades, principalmente no início, até achar uma acomodação boa, fazer as amizades, conseguir um trabalho. Várias coisas diferentes do que no Brasil. Então, é o que eu aconselho. Tem vários perrengues. Então, não chegue com menos, meu. Vai até uns 4 mil? Tá bom, tá ok. Mas, querer chegar aqui com mil euros, meu. Nossa, aí você passa um sufoco. Então, eu não indico. A média que eu indico é 5 mil euros. Tem pessoas que chegaram aqui com 300 euros e se deu bem. Mas, será que você vai ser uma delas? Porque tem muitos perrengues, principalmente no início, e você não vai querer, né, passar por dificuldades. Querer, tipo, sei lá, morar na rua, passar fome, pode acontecer. Então, é melhor não arriscar. 5 mil euros é o que eu indico para estar iniciando aqui em Portugal com mais tranquilidade. Para você ficar, pelo menos, aí de boa uns 3 meses, caso não consiga um trabalho. Mas, assim que você chegar, já vai tirando os documentos, procura um trabalho para deixar tudo certinho. E depois, vai curtir Algarve, Lisboa, Porto. Porque aqui tem vários lugares bacanas para você conhecer. Mas, no início, estabeleça a sua vida, deixa tudo certinho. E aí, depois, sai para curtir. Beleza, pessoal? Fica as dicas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E cria uma conta na Wise para você ir mandando o dinheiro do Brasil para fora, para ir guardando em euro. E depois, quando você estiver aqui fora, você pode mandar para o Brasil também, para fazer aquele caixinha separado, né? Para investimento, comprar alguma casa, algo do tipo. E com a Wise também, você pode ter o cartão físico para fazer pagamentos e estabelecimentos. Vou deixar o link aí na descrição, dá uma conferida. Vai ter também seguro viagem e passagens aéreas. No precinho bacana. E um atendimento nota 10 é com a Voar Mais. O link vai estar aí na descrição também. Confere aí. Se você gostou do vídeo, clica no botão curtir, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!